A lesão por esforço repetitivo, LER, não é uma doença específica. O termo envolve uma série de patologias ocasionadas por movimentos que tendem a desgastar, lesionar e causar danos ao sistema músculo-esquelético. As doenças mais frequentes causadas por LER são a tendinite, sinovite e atenocinovite. A LER pode ser considerada uma doença ocupacional, ou seja, provocada por atividades profissionais. Essa síndrome pode também ter outras nomenclaturas entre elas, distúrbio oxomuscular relacionado ao trabalho, DORT, lesão por trauma cumulativo, LQC, afecções musculares relacionadas ao trabalho, AMERT. Essas denominações deixam explícita a relação das doenças com as atividades laborais, fato que deve orientar a conduta profissional e a prevenção para essas possíveis patologias. Com a modificação das atividades profissionais no decorrer do tempo, a LER também sofre transformações de público e áreas atingidas pelas doenças correlacionadas. Lesões nas mãos e braços em motoristas que passam horas no trânsito e em atividades de escrita, que exigem digitação intensa durante o dia como bancários e funcionários de repartições públicas são frequentes na atualidade. Trabalhadores da indústria, costureiras, cabeleireiros e auxiliares de limpeza também são exemplos de grupos que têm grande incidência em LER. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.